Em Andradas, os idosos são bem ativos, andam pelas ruas, se divertem com os amigos, participam de atividades sociais, cuidam da saúde do corpo e da mente. A expectativa de vida no Brasil chegou a 75 anos, acima da média mundial, de 71,4 anos. No indicador de expectativa de vida saudável, o país registrou 65,5 anos, enquanto a média mundial é de 63,1. Os dados também mostram que as mulheres vivem mais. E entre essas guerreiras encontramos Joana Monteiro de Souza, carinhosamente chamada de Dona Joaninha. No dia 11 de agosto, ela completou 101 anos. A senhora que reside na Avenida Mário Lanzani sempre foi muito ativa e tem uma memória de dar inveja. Hoje, está um pouco debilitada e precisa do auxílio do andador. Mas até pouco tempo atrás, fazia de tudo, inclusive trabalhos domésticos. Agora, depois que faz uns anos para cá, que eu quebrei a perna, que eu fiquei assim, mais ruim. Mas assim mesmo eu ainda andava, depois que quebrei a perna. Ia para o mercado, ia na igreja, ia para todo lugar. Depois que, não sei o que que deu nas pernas, não pude andar mais sem ser um andador. Até o que ver, até de um ano para cá, de um ano e pouco, eu fazia tudo. Não era, ela nem, ela não vinha fazer nada para mim. Agora que ela vem, eu fazia tudo. Ajudava eles no bairro, fazia o cegadinho, fazia tudo aí. Até agora eu tenho exposição. Se eu pudesse andar, eu fazia as coisas ainda. Sentar e conversar com as pessoas mais velhas é uma experiência que todos deveriam ter. É bom ouvir histórias daqueles que se lembram de uma época bem diferente. Com mais de um século de vida, Dona Joaninha não esquece os detalhes da infância sofrida quando trabalhava na lavoura de café. Perdeu os pais ainda muito nova e teve que vencer este desafio. O segredo de passar de 100 anos é difícil. Sofre demais, como eu sofri. Porque fiquei sem pai, sem mãe. Fiquei para casa dos outros. Nós morávamos nos loucos. Mas eu era pequenininha, eu tinha uns 5, 6 anos. Trabalhava. Depois que eu fui crescendo, ia tudo para a roça, panhar café. Quem me ensinou a viver foi Deus. Porque não tinha pai, não tinha mãe. Ficava para casa dos outros. Um dia comia chorando, outro dia comia rindo. E a truco da comida só ainda que trabalhava. A minha vida foi assim. Um pouco sofrida, mas estou aqui até agora. Assim como outras pessoas, as décadas passadas, Dona Joaninha casou-se muito cedo. Estava com 16 anos, quando disse sim para o marido José Cândido de Souza. Ela lembra com saudade do esposo, que lhe proporcionou momentos inesquecíveis de muita complexidade na zona rural de Andradas. Muito dedicada, Dona Joaninha ensinou os três filhos a serem obedientes e a terem responsabilidade. Infelizmente, o caçula gentil de Souza já faleceu. Hoje, convive com o filho José Cândido e a filha mais velha, Neide, que tem 80 anos. No passado, a única menina da família conciliava a escola com trabalho de casa para ajudar a todos. E agora, ainda acompanha a mãe de perto, dando todo auxílio de que ela precisa. Ela tem a cabeça melhor que a minha. Bem melhor. Ela lembra e eu não lembro. Ela lembra de tudo. É um exemplo. Ela é um exemplo. Deixar para ela que ela vive o restinho da vida feliz, né? Bastante felicidade. Dona Joaninha é uma pessoa privilegiada. Nasceu naquele período onde os vizinhos eram amigos, quando ninguém batia na porta para poder entrar na casa do amigo. Na época em que celular ainda não existia e ninguém imaginava uma evolução tecnológica tão intensa. Vida simples e de muitas lembranças boas. viu a história de Andrada ser construída. E assim como muitos, saia da roça a pé para cumprir os compromissos na cidade. Fez a igreja e depois de um almoço onde fez a escada. Aqueles mais velhos que tinha aí, era tudo conhecido nosso. Da roça nós vinha comprar as coisas aqui. E era tudo mais fácil. Se não tivesse dinheiro, tinha uma cardeneta, comprava naquela cardeneta, cunhia o café, vinha e pagava tudo. Quando fez a nossa casa, foi o Tajiba, o Pirajiba que fez. Ele fez de tijolo, só de tijolo e não rebocou. Eu reboquei de barro, casmão, a casa inteirinha por dentro. Pois passava terra branca, ficava que nem cardeneta, do jeito que está aqui. De lá do pantano, nós vinha a pé aqui em Semana Santa, vinha no Natal, tudo nós vinha. É conversar, ia um na casa do outro, passeava, eles vinham na casa da gente. Para viver era bom naquele tempo, só que dinheiro era pouco. O povo era unido, fazia aqueles mutirão, um ia ajudar o outro a capinar as roças. Era tudo desse jeito. Joana Monteiro de Souza, andradense, é exemplo de vida para todos nós. Deve ser uma das mulheres mais velhas da cidade atualmente, se não a única, com 101 anos. E com muito bom humor, ela deixa a dica para quem tem aquela quedinha por comidas gordurosas. Que os médicos não nos ouçam, mas na opinião dela, pode comer à vontade. Como de tudo. Eles falam que gordura de porco faz má. Faz anos que eu como, 100 anos que como gordura de porco, nunca fez má. Lovin' can hurt, lovin' can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know.